Olá lindas, tudo bem? Hoje trago-vos aqui um conjunto de produtos de cosmética para vos mostrar, a minha câmera está sem bateria e então eu estou a fazer o vídeo pelo iPad Então, os produtos que eu vos trago hoje são estes Estes já vos mostrei num bolso do anterior, mas ficam então a vê-lo na mão É o blush do Boticário, o Kaledoscope Ele é imenso e vai durar bastante tempo Outro produto que eu vos queria mostrar é também do Boticário e é uma caixinha de sombras e ela chama-se Quartete de Sombras London Yellow e tem assim este aspecto tem quatro sombras uma branquinha com shimmer amarela azul escura e uma azul clarinha depois em baixo tem ainda dois pincelinhos que não precisam de os usar mas ops são destes assim eu pessoalmente nunca os uso não me dá jeito nenhum mas há quem goste e são práticos para ter na mão a caixinha tem este aspecto aqui um merlhancinho é um bocadinho complicada de abrir tem que se pressionar aqui e levantar a tampinha ok agora vamos ver este é o branquinho azul escuro azul escuro e amarelo depois queria vos mostrar os novos Cien que são batons do Lille eles lançaram agora uma nova linha de cosméticos e então eu comprei aqui umas quantas coisas para experimentar este já está no blog e em vermelho tem o nome de Red Roses e estes dois comprei-os ontem este aqui é roxinho e chama-se Sweet Violet e depois temos o Perfect Pink que é um cor-de-rosa super vibrante eles são todos cremosos não são não são mate mas são muito xixos eu queria vos mostrar também o meu novo óleo de cutículas que eu estou a adorar é o Opie Avoplex e como é que eu aplico na zona da cutícula e por dentro dúvidas sobre estas unhas já me pediam várias vezes porque já apareceram em algumas fotografias do dia elas são feitas com o gel Purple Professional Nilky White Opaque os moldes o pincel que eu uso é o pincel de gel da Purple o primer é o primer SOS da marca que é ótimo nunca mais me saltaram unhas desde que eu comecei a usar e esta cor é o Cameron verniz gel da marca ele é um verniz gel LED eu uso para secar o forno da Purple que é super prático porque me cabe aqui a mão toda é bastante refletor e não tenho problema de não curar de lado depois os rhinestones eu compro no ebay em bulk agora tenho aqui tudo misturado porque a minha gata fez o favor de me atirar com a caixa para o chão onde eu tinha tudo separado vamos ver se não acontece aqui uma desgraça outra vez ok esta é a caixinha onde eu agora tenho as minhas pedrinhas elas estavam separadas por tamanhos cores mas pronto acontecem desgraças para selar as pedras eu selo com o Purple Professional Tway ponho uma camada ponho uma camada deste top coat depois coloco as pedrinhas como quero levo ao forno durante uns 10 segundos ou 20 tiro passo uma camada deste top coat e base novamente vai ao forno 30 segundos e elas não caem como veem esta aqui é grande está bem segura de ambos os lados e não cai e pronto por hoje é tudo até à próxima beijinho beijinho